Eu pensei que estaríamos no mesmo lado, desde lá sentimos a partilhar o mesmo cigarro e o mesmo Pio, 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 porque você dançou Até que começar convidado, tem que estar interessado, assim eu vou começar, até eu dançar, não tem ninguém Eu vou te tirar a água, não vou ficar fazendo a danção Não sei a qual que é, cara Aqui, vamos embora Vamos começar em 20h30, volta 2 minutos Essa música tá aqui, gente, e quase aí, a seninha, a seninha, a seninha O que é isso? 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 Se desboca, também derto com o tempo. Não, não, será tudo. Não, não. Eu sei que as coisas entre nós não andavam bem Confesso que falhem, por isso me arrependo Doida fui eu por pensar que vivo sem ti Eu não me apercebi que eu fui-te perdendo Amor culpada fui eu por afastar-me de ti Agradeço em mim, eu estou sofrendo Vamos esse assunto então Tentar, recomeçar e voltar pra ti É o que eu pretendo Eu não acho que temos de dar um tempo No nome do vida me ensino a corrigir os erros E assim sendo, as minhas paus estendam Estou te querendo, cada vez tem medo Não, não acho Juro que eu não acho, não Olha o tempo, Nara Mas e que fone então tá tocado assim bem, capô? Por quê? Ah? Não, o fone aqui tá boi, capô, tá tocado boi baixo Nara, já tens carta Já tens carta? Já Só falta o carro Exatamente Nós também não queremos namorar, porque não tem carro Esse tempo mais de te procurar, detecte Você que vem me buscar Sem carro, tacapu Olha, Nara Vamos entregar o tocado na mão do Dizas Croasco e o Corpo dos Jurados, já? Tem Fica atenta na página do Brilhão, foi? Tá bem, beijinho Foi, da onde? Ah? Da onde o beijo? Da testa Da testa Beijo é que não tem um juízo Não, não ri, eu não tenho juízo Beijo, beijo E também, dá beijinho da testa, por quê? Que isso dá, não, então Tem um axilas, tem um calcanhar Ah? Esses lábios nunca mais beijarem Vai estragar Só tá já dá beijinho na bochecha, isso estraga, foi? Beijo Tchau Acho que não tem ninguém atendendo a bancada da Nara A se encontrar, eu acho, produtu aí assim Amém. 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 Únice. Cientás consigacer. para as tuas ou dos outros? Dos outros. Tá bom, vamos embora, meu amor. Olha-me na cara e responde só uma coisa agora É pra levar a sério Não quero brincadeiras Olha-me na cara e responde só uma coisa agora Não vai haver segredos Nem por fora, nem por dentro conheço alguém que gostou de mim Mas nunca deu uma chance tudo só por ti Agora que me tens vais assumir Não tenho tempo a perder nem a prolongar, meu bem Mostra a tua força Se quer saber de mim E saber de mim Deixa-me partir Deixa-me partir Baby Deixa-me partir Deixa-me partir Baby Olhando para os teus olhos Amor Vamos embora na segunda Nós Tu sempre te vestes Esse ar que exultava Tudo insubstituível Que nunca iria te esquecer Não Mas esse homem que entrou Na minha vida Na minha vida É surreal Ele sim tem nível Contigo Me estava a perder Pois ele é Meu doce Depois de um amargo Que foste tu Que foste tu Seu amor Mata a sede Seu destrói por dentro Bem dentro Bem por dentro Olha que ele é melhor que tu Em todos os aspectos Dato 10 a 0 E tu não tens noção Que ele é mais homem do que tu Entre quatro paredes Vejo várias cores Tu ainda és menino E ele é homem não Ai, meu amor Ai, meu amor Já tens carta Porque também Tipo, não tem idade De ter carta Já tens carta Sim Já tens carta De condição Ainda não Se você ganhar De me deixar Embora a focar O que é que acha? Acho que não pode ser Pode ser? Não, antes vai ficar Com a minha mãe Junice Ela se ganhar Vai me dar o carro Aponta um só Aqui todo mundo Está ouvindo, meu amor Sim, sim A intenção dele é mesmo Só gravar Ela não quer o carro Tá bom, meu amor Então eu vou orar por ti Vou dobrar o meu joelho Uma vez que vamos Partilhar o prêmio Vamos entregar o tocado Na mão do Jesus Cross No corpo de jurado Fica atenta Na página do brilhão Fica atenta Fica atenta Na página do brilho Do holofoto Vão sair lá as pautas Está bem, obrigado Oi, meu amor Ainda vem quando fazer companhia Amor, amor Está estanchando Está a usar um bico Num maçã tradicional Diaz-África Já não passou Diaz-África Já não faz Diaz-África 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 A hora Está encarcerado Na casa do bairro Vem que aqui É que é que vem Fudinho Que é necessário Antes da manhã Eu penso Que desse lado Eu sou Que do tente É uma jurinha De aqui É que é toda Elez-África Oh, meu amor É que vem A gente A gente E é assim ou não? Já tá já namorado? Mas é que segurar uma filha. Não, não sabe. Quero cuidar de ti. Quem é que vai te matar então? Quem? O mais querido do mais capu. Olha que só dá prejuízo. Essas moças já não querem mais moço com nada. Você sabe? Se você mesmo... Se você, papa, não tá maceta porque não tem um carro. A Arquilas Dianis falou. Você diz que ele também só anda o pantão e lavar pra tirar de um lugar pro outro. A Arquilas Dianis falou. Ele já sabe. Agora, quando eu comprar carro, acha que eu também vou ir mais atrás? Não. 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 A Arquilas Dianis falou. Não. Aí já basta outras coisas. Não. 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 A Pantáxi também. Não, isso aí. Ah, essa é a minha lista. Não pode também vir me procurar de táxi. É o melhor amor. Também no Colombo começa a chover. Por acaso, como é antigo? Casalha-se, mulher. Você não tem essa cultura? Não tem. Estou ficando em casa da minha vida inteira sem chefe. Você ir passear? Eu sou já no hotel. Você não aceita a chupa gelada. Matié. Papá. Pai. Alô, boa noite. Já entrou. Mas não apareça. Mano, nome e país, vambora. Sua letra está acabou, tem que aproveitar rápido. Valenflor. Não faça isso, irmão. Carrega bem um pouco. Busca. Olha bem um pouco. Busca, mano. Taca a pouco. Ele já estava a falar. Você me levar para a Paxias, eu já não entendo. Ele já não aceita, mas é preciso... Um bom jardim, pequenino no chão... Se você flores não aceita... Se você flores não aceita... Homem, oferece flores, fale da falta de respeito. Sei. Você vai. Eu sou já a última romântica, amor. Deste flores já... É truque. Você recebe, depois atira aí, e você não sabe que flores tem que pôr no vaso e rodar. É um punho. É um punho. É um punho. Eu tiro... Tu sabe dizer? Vou tirando os bois, os agapontas... Que é toda vez é mais fácil. Ah, é? Ele já não vem sem feita. Mas é. Nome e país. Você sabe quanto ele está na sala? Aposto no que está ali fazendo. Valen... Valenflou, Angola. Yeah. Vamos embora. Deixa eu aproveitar a tua net. Doar em música um minuto para cada. Me fala porque é que as coisas mudaram tanto E quem tu dizias amar Hoje é teu segundo plano Olha para mim e vê se te agradas Ou não Esse corpo, essa alma que senti Ficou sem nada Yeah Fico sem nada Yeah Yeah Eu me perdi tentando te achar Pensei que houvesse a caminho Ainda para te encontrar Mas pelos vistos me enganei As mãos de contra alguém Então eu só, eu só Peço que Por favor me deixa ir Me deixa ir embora Por favor me deixa ir Eu preciso cair fora Cair fora desse amor Cair fora dos seus braços Oh, me deixa ir Por favor me deixa Olha o time Vamos embora na segunda música Amor Amor Yeah Quero uma vida sem stress Quero relaxar e God bless Fujo de problemas Fora dos temas Esquece do passado Eu tô next Não caio nas esquemas Fogo nas reiras Eles continuam na beca Mas isso Bro é pra esquecer Pega no copo Vão viver E tu sabes Há quem falar Boa Baby Pra voar Tô cansada Tanto stress Hoje só quero relaxar Deixa de dar um toque Toque Desliga o foné Foné Esquece o meu nome Nome Pedra Cão monê Monê Me diz o que é que falta O que é que ainda não dei Não tem nada a ver com falta Tu é que exige muito bem Só te falta até mais calma Até podemos ficar bem Até podemos estar no wave Até podemos estar sem stress Vamos deixar solvão All the time, my memory Vamos deixar solvão Como é que é? Já tens a carta Obrigado. Seria um privilégio. Por isso que eu disse seria. Por isso que eu disse seria. Muito obrigado. Fica atento na página do Brilhão, foi? Tá. Por isso que você não tem namorado, por que é isso? Eu estou despedindo. É muito despedindo. Eu só despedindo você de mim. Gostou de mim, meu antídoto, pra namorar comigo. A regra é essa. Quem quer namorar comigo, me ignora. É aqui, em Portugal, onde tá muito bem. Você engana dois filhos no colo e nas costas. Mas não, aí aumenta-se que não é frágil. A gringar, né? Pela vez que o namorado, uma semana, não tá aí trabalhando, a gente tem que estar de férias. É. Pô, quem de novo já tá vazou pedido desde o princípio do programa. Cadá, vem aí na tua lista. Pô, quem é que vai? Eu não tenho a questão policial. Eu não tenho a questão policial. Não posso.' Eu não tenho a questão policial. Vou garantir dei o tempo pra ninguém. Nossão milha de gente que nos leva longe. É policial que tá no Suprem. 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 ... Nossa humildade nos leva a longe É por isso que estamos vendo Nosso mundo nos leva a longe Nossa humildade, vamos te amar O povo aqui ignora, põe a música dele Esses da agressão É por isso que estamos vendo Sim, o que? De nada já está no tapoentejo Porque não sei por que o fogo de merda Eu não sei por que é que se passa a renda É por isso que nunca fui para a Mons Mas querido, pode me convidar Você é desperdício de país Esse pai se vai encontrar namorado Mas por que? Eu não vou ficar com as minhas amigas Você e com as minhas amigas, a natureza também pode Você não muda de novo Não é todo Nada, né? Já, esse só é um benda Mas o coparo aqui nasce de novo João? Não é um benda que se possam CHAM Fundar na Oa autêquete Dois shrink Duí Dois Então Você Você Se P fitta Es D E Dois P Gur Nossa A A galera já ouve o supeixo. Ó o cabelo. Não tem matas com a polícia, não. Nunca mata e gruta, mas tem ninguém. Nossa amizade é que nos leva longe. Quem é feliz? A senhora que tá mesmo que foi preso, não precisa dar mais. Já. Espera aí, não só. Não, não só. Já vi? Já vi há muito tempo. É muito difícil de procurar, mas... Moçambique, não tem que ninguém dar limpo a Moçambique. Ela se chama. Ela nos evitou, não se dá. E a Yana? Finalmente chegou o sorvete. A final se estrela é assim, aqui. Sim, é só o sorvete. Ah, é o sorvete? Como é que é, Manu? Noite. É, nome é pai Luiz. Luiz, só de São Angolano. Se inscreveste? Sim. O nome é Underscorp, duas vezes, L-U-I-I-S, Underscorp. Só que é a última, mas deu um nome que sei daqui, está Andersteica, assento de baixo, Luiz Andersteica, não é esse? Sim, sim. Luiz, vais cantar por palavras tuas ou dos outros? Não, dos outros, dos outros. E as tuas? Não, essa eu vou guardar para depois. Está-se bem, separador. Vamos embora, Luiz, um minuto de cada, é? Já. Vamos embora. Vamos embora, ela está dependendo de ti, fazendo ficção. Ah, um tchim, tchim. Como aceitar que te perdi, como viver sem ti, como conviver com a dor? Me ensina, por favor, é amargo esse sabor, isso eu não aprendi. Como esquecer os momentos, falar disso dá-me um aperto, já não sou eu mesmo. Desde que não estás por perto, minha vida perdeu sentido, estou em desalento. Estou disposto a fazer o que for, para te voltar a ter amor, tu vives em mim. Quando ouvis essa canção, vai tocar teu coração, e vais saber que é para ti que eu escrevi. Está aí, menino. Vamos embora na segunda. Tá já lendo, sabe, né? Vocês são bem falsos. Olha, todos veem nos comentários. Não, tem que ouvir a letra, eu não posso dar bandeira. Vamos embora. São amigos, né? Vamos embora, vamos embora. A segunda é... Calma, calma. Eu tenho que... Eu tenho que ouvir a letra. Eu vou... Tá, tá, tira a bola, tá? Já, é, 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 é. Não, não me deixa. Não me diz que não queres mais saber de mim, nem me peças. Para te deixar ser feliz, porque não é possível, não. Eu viver sem ti, eu só preciso que tu Ouças tudo que eu tenho pra te dizer é que o amor Me faz confusão na cabeça Me deixa assim sem saber o que fazer é que o amor É algo muito complicado Mas dessa vez eu vou saber de entender É o meu sol, é o meu mar É o que me faz respirar Eu posso até não entender Só sei que sem ti não sou ninguém A escuridão, a minha luz Tu és a mulher Olha o timing, irmão Timing, timing, timing Bro, já tens carta? Não, não percebi? Conversa no princípio Já tens carta? Já, já tenho Só falta o carro, né? E aí, só falta o bote Entendi, olha Fica atento na página do brilhão Please, sorte Só caso tá na mão do Diz Asclas do Corpo do Jurado, já? Já, foi Foi, bateu Tchau, Dizinho Ótimo Música Deixar Deixar Com um toque Com um beijo Com o olhar Eu sinto Toda a sua Sem postura E sem pensar não quero concluir que já gostas de mim no princípio é assim, nos amamos sem medir, tudo em telécio e quando o tempo fechamos o nosso dia basta um minuto, sentarmos juntos, um segundo espaço, um segundo pra te encontrar e tanto cá, comigo eu quero estar, e não sou do meu, 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 para dentro, meu, meu só pedindo leve, só pedindo leve Agora pegaste pesado. Então se você sabe que não se inscreveu, fiz este pedido pra quê? Oh, oh, caro jovem, fica calmo. Sim. Tá bem, pioneira. Tô calmo. Sim. Sim, sim. Não, se expressa, mamadão. É do calmo, Agostinho, é do calmo. Eu tô calmo, pioneira. Então. Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem comigo e contigo? Bem melhor agora. Tá descansada? Não, não tô não. Outra vez já falei contigo. Sobre o quê? Estamos a falar de um tema também com o Álvaro. Oi, não faz essa cara. Também queres controlar minha cara? Não, tudo. Tá quase empantorrada. Até refleta. Estamos a falar de um tema que não tem nada a ver. Estamos a falar da situação dos Estados Unidos. Do outro dia eu entrei também no live. Não, tudo. Tchau.